MÚSICA Como é que é pessoal daqui falando é bueno e sejam muito bem vindos a mais um fantástico episódio da série FIFA 17 Modo carreira de jogador Storylines com o GTA V Malta muito obrigado a todos pelo fantástico apoio que têm dado aqui ao canal Já atingimos os 1000 likes no último vídeo Aliás já passamos os 1700 likes por isso vamos ter mais um episódio E vocês já sabem é que continuamos para a série continuar são 1000 likes neste vídeo Bora lá conto com o vosso apoio desse lado Muito obrigado a todos vocês são os maiores E hoje gastamos nós então para aceitar o contrato com a Nike Vocês foram espetaculares no apoio no último vídeo E sei lá em 500 comentários 400 são a pedir a Nike Eu concordo malta porquê? Porque com a Nike vamos ter 2 anos de contrato e com a Adidas tínhamos apenas 1 No total vai dar então mais dinheiro para o nosso jogador assinarmos pela Nike E também é bom alterarmos aqui um pouco a história e mudar um pouco as coisas De maneira sei lá ser mais divertido para vocês também verem outras esteiras não verem sempre as mesmas E eu vou então dizer-vos uma coisa malta Na imagem estão todas as esteiras que a Nike disponibiliza aqui no FIFA e eu vou dizer-vos uma coisa Escolham Está aí, metam na pausa, vejam os nomes das esteiras Escolham vocês O comentário com mais likes será então a chuteira que eu vou escolher para o meu jogador nos próximos jogos Para este jogo vamos ter a seguir que vamos jogar na Liga dos Campeões contra o Feyenoord Eu vou escolher esta chuteira que é top, é especial da EA E fica mesmo, mesmo, mesmo muito bem com este equipamento que eu vou escolher para levar aqui para este jogo Fiquem desse lado malta, deixem o vosso like Porque no meio deste episódio ou lá para o fim do episódio vamos ter mais storyline de GTA E esta storyline promete malta Fiquem aí desse lado, eu conto com o vosso like 1000 likes é a meta para continuarmos com esta série e vamos lá para a estreia na Liga dos Campeões Será que vamos conseguir a vitória? Eu conto com o vosso apoio desse lado Porque com o vosso apoio certamente que vamos conseguir Bora lá Carrega Manchester City Esta será a equipa Ruben Nebo Aí com a estreia nova da Nike Vamos ver, bora Tudo a posto pessoal e vamos lá para a estreia aqui na Liga dos Campeões Feyenoord, Manchester City Eu conto com o vosso like e desse lado malta já sabem Sem vocês não é possível Bora lá, começa a partida Carrega City, vamos Olha aqui Ruben Nebo Olha aqui Ruben Nebo a tentar recuperar esta bola Excelente passe Sané, pode ser o golo do City Sané com perigo e grande defesa do guarda-redes Que passe de Ruben Nebo, espetacular Bem jogado, pode jogar outra vez Excelente Olha o City no ataque Ai, eu ia tentar um cruzamento Ia tentar assistir Grande corte de defesa Ainda mexe São Feyenoord no ataque com perigo Pode ser perigoso O cruzamento Bravo Na defesa, espetacular Ora, termina a primeira parte Vamos para a segunda parte pessoal 0-0 Feyenoord Aqui com menos oportunidades de golo O City um pouco melhor Mas vamos ver como termina a partida O City Ui, aqui que finta de Ruben Nebo Bora Será que vamos ter golo? Pode jogar, pode jogar, pode jogar Ah, sério que vou chegar lá para o fundo Cruza Para o cruzamento Ii, não dá nada Sério Atenção aqui ao Feyenoord À procura do cabeceamento Fraquinho Segura, bravo Feyenoord aqui um pouco melhor Nesta altura do jogo Leva perigrante de corte de Ruben Nebo Bora equipa Vamos Subir Bem jogado Bora Ah, sério Olha, Ruben Nebo Ui Espetacular Este movimento técnico de Ruben Nebo O cruzamento é fraquinho O Nebo Estamos quase, quase, quase nos 90 minutos Já está, 90 minutos de jogo O City Tenta atacar Tenta chegar ao golo Olha aqui a equipa do City Vai e bola para Robert Nebo Agora, concentra Olha o passo Um, dois Pesgado Outro passo O Nal O Nal Golaço Manchester City Que golo O Nal A fazer aqui O 1-0 aos 90 minutos Reparem bem, malta Que jogada espetacular Aqui Ruben Nebo A combinar ali com o colega da equipa E depois A assistir A Nes O Nal Para o 0 golo E é a primeira assistência aqui na Liga dos Campeões Que golo bonito, pessoal Que golo bonito Não é só aqueles remates de longe Estes golos também são espetaculares Assim, combinações Top A Nes O Nal Marca aos 90 minutos E esta vitória Já não foge Possivelmente Vamos conseguir aqui Três pontos importantíssimos Na estreia na Liga dos Campeões O árbitro não termina com isto E terminou Excelente vitória Grande golo É assim, podíamos ter feito mais, malta Podíamos ter feito mais Durante a partida Tivemos oportunidades para fazer golo Não fizemos Mas conseguimos esta jogada no final Que foi também excelente E cá está Vitória Três pontos É muito importante Entrarmos a ganhar na Liga dos Campeões Se queremos Chegar longe É importante Afirmar a nossa posição Bora lá Conto com o vosso like E desse lado Mil likes Para esta série continuar E eu conto com o vosso apoio E sei que vocês Não vão falharem desse lado Vamos só Dar aqui uma olhada Nos melhores momentos deste jogo Aqui este movimento técnico Foi top, malta Total Bem jogado E ali A desmarcar Sterling Mas depois O cruzamento não foi Dos melhores Mas excelente Excelente jogada Aqui o nosso golo Malta Espetacular este golo Grande combinação Grande combinação Ao primeiro toque E a nacional Não falhou Está feito Vitória Frente a final E cá está malta Vou conseguir ser o homem do jogo Desta partida E já sabem o que é que isso significa No FIFA 17 Não é? Vamos ter cartinha Man of the Match Da Liga dos Campeões E vamos já ver aqui então Que carta É que eles fizeram para mim Reparem bem Aqui 89 de overall Nesta cartinha épica De Ruben Nebur É sério malta Muito obrigado a todos Pelo vosso apoio Reparem bem Nesta carta Que está espetacular Digam aí nos comentários Se vocês compravam esta carta No Ultimate Team Mas ainda há mais As estrelas desta semana Ruben Nebur Está lá Vamos ter um informe No FIFA 17 Ultimate Team E eu O que é que eu vou fazer mal Eu vou até casa E vou jogar um FIFA Um FIFA 17 A ver se Tenho sorte De um pack opening Vou fazer um pack opening Aqui em casa A ver se Tenho sorte E me calham cartinhas Fiz Quem sabe Se não saibem A carta da Liga dos Campeões Ou este informe Havia de ser muito bacana Vamos lá Ver se temos alguma sorte Então Os packs Ok malta Já estou aqui em casa A fazer um mini pack opening Já abri alguns packs Não tive grande sorte Mas ainda faltam estes 3 Por isso Eu vou abrir Estes packs E vamos ver o que é que nos vai calhar Vamos aqui abrir o primeiro pack Vamos ver se nos short Ah não foi grande coisa Este pack não foi grande coisa Esta é a nossa melhor carta Bem Pode ser que dê algumas coins Para sei lá Comprar outros packs Não sei Este não foi um dos melhores Mas eu ainda tenho dois packs para abrir Portanto Eu vou ainda abrir estes dois packs E vamos ver Se tem alguma sorte Ou não Esta posição Não sei se vale algum dinheiro Isto não vale muito Este estádio Não sei É venda rápida nestas cartas Venda rápida e ficamos com o resto Não ganhamos a segreda coisa Mas vamos abrir o próximo pack E vamos ver O que é que nos vai calhar Bora lá O resto vamos mandar para o clube Exatamente E bora lá ver O que é que nos vai sair no outro pack Bora Vamos abrir Ui Bloqueou Bloqueou Walk out E malta Vejam só Eu fiz aqui um skipzinho E olhem só que carta épica nos saiu O meu informe Saiu no pack Brutal Ainda bem que eu fiz skip neste pack Top Malta Olha aí A nossa carta informe Que está a qualquer coisa E agora Algo que vocês me têm pedido muito Eu vou mostrar-vos então A equipa do Manchester City Para esta época Já era para ter trazido antes Mas Não me lembrei Mas cá está Agora é conta Agora é que o plantel já está fechado Estão a ver aqui então A equipa Que está a qualquer coisa Não vale a pena não estar a dizer os nomes Acho que foi o malta Vocês estão a ver aí no ecrã Esta vai ser a equipa Já temos aqui alguns jogadores Mais utilizados Que outros Há jogadores que nem Acho que ainda nem jogaram Aqui por exemplo Este jogador Jogou apenas a pré época Ainda não jogou em qualquer competição O Dineyer já jogou para a liga inglesa Malta A equipa está forte E temos bastantes jogadores Para a posição de médio ofensivo Que é a posição onde o meu jogador Atualmente joga Mas o que é certo É que ainda não falhámos Um único jogo E é isso que importa E eu espero trazer-vos o melhor conteúdo possível Tanto em FIFA como em GTA Nesta série Muito obrigado a todos Pelo vosso fantástico apoio Vocês têm sido excelentes Aqui no canal Já somos quase 15 mil Portanto partilhem aí O canal com os vossos amigos O vídeo com os vossos amigos Para continuarmos a crescer É muito importante para mim O vosso apoio aí desse lado Já sabem Sobre as feteiras É o comentário com mais likes Que vai contar O comentário com mais likes Será então O que eu vou escolher As feteiras que eu vou escolher Para utilizar no meu jogador E já sabem Mil likes para esta série continuar Sempre que atingimos mil likes Já sabem que vai haver novo episódio Portanto cá está Esta é a equipa do Manchester City Para esta época Está qualquer coisa Eu sei Está muita competição neste plantel Mas eu sei Que com o vosso apoio Vamos conseguir Jogar Praticamente Todos os jogos desta época Havia de ser excelente Não acham? Portanto aqui As feteiras que eu vou escolher Para este jogo Vamos com estas Já estou habituado a jogar Com esta cor Nas feteiras Portanto Vou jogar com esta chuteira Aqui frente ao Stoke City Eu conto com o vosso apoio Deem-se lá De like Partilhem E bora lá Já sabem A chuteira que vocês quiserem Que eu use Será o comentário com mais likes Não se esqueçam O comentário com mais likes Será o que eu vou escolher Para o meu jogador Bora lá Para mais um jogo Carrega City Tchau 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 Tudo a postas e começa a partida. Vamos! Perigoso. Ui. É, não saiu. O senhor árbitro. Atenção. Ora o Sok City na grande área. Pode ser perigoso. Ui, um remate. Grande defesa. Atenção aqui. Grande defesa da Cláudio Bravo. Começou melhor o Sok City com a primeira jogada de perigo. Mais um canto para os visitantes. Aqui o cruzamento. O Rubén Ébora tenta o corte e a bola sai daí. Bem jogado. Bora! Temos que subir, equipa. Vamos lá. Só que o Rubén Ébora ganha bem a bola no meio-campo. Pode ser perigoso este ataque. Bora, joga, joga! Ah, davas logo a bola, mano. A sério, já estou a pedir a bola há muito tempo. Bora? Bora? Agora estamos aqui fechados. Não vai dar. Não vai dar para fazer o cruzamento. Vou ter que jogar. Vou ter que jogar aqui. Bora? Isso. Ah, já fechou. Já fechou, malta. Já fechou. Não dá. Ah, já vou perder a bola. Jogado. Atenção ao cruzamento. Delph. Não, mano. Porquê? Porquê que ele rematou de primeira? Grande passo. Fabian Delphicava enquadrado com a baliza, mas decidiu rematar de primeira. Podia ter avançado a bola, malta. Que remate horrível este. Aí as coisas não me estão a sair bem. Não me estão a sair bem neste jogo, malta. Zero, zero ao intervalo. Não está nada fácil. O South City tem uma grande defesa. Eles estão a defender muito bem, mas ainda é cedo. Faltam 45 minutos. E com o vosso apoio desse lado, eu sei que vamos conseguir chegar à vitória. Bora lá. Manchester City, zero. Stoke City, zero. Não pode ficar assim. Temos que atacar mais. Temos que chegar mais. Bora lá, equipa. É bom. Aí, o que é isto, meu? O que é isto, meu? Este homem não vai para a rua agora. Não vai. Vai dar amarelo. A sério, meu? Olha, Diufo. Remate. Que perigo. O Stoke City aqui perto da vantagem. Diufo. Bem jogado. Eles estão a fechar. É bem, malta. Bora. Rubén Nebo. Tenta aqui a finta. Bem jogado. Pode ser perigoso. O remate primeiro. E a bola vai ao lado. Está muito perto do gol, malta. Bora lá. Ainda não acabou. Grande tiro. A bola passou muito perto da baliza. Bora. Nebo aqui a ganhar a falta. Bem ganho, bem ganho. 90 minutos. Sério? Vamos empatar isto? Bora. Ainda não acabou. Bora lá. Olha para o Rubén Nebo. Está muita gente na grande área, malta. Bora lá. Isso. Bem jogado. Agora pode meter a bola. Pode meter. Ai, não. Não chego. Bora. Bem jogado. Ou não passa. E a nasce o golo. E a nasce o golo. A Premier League. A Premier League. O golo de e a nasce. Vamos já saber se fui ou não o melhor em campo. Se fui. Já não sei, malta. Já perdi a conta. Há quantos jogos é que eu fui o homem do jogo. Deixem nos comentários. Há quantos jogos é que eu já sou o homem do jogo. Não é há quantos. É quantos eu já fui. Bora lá. E por hoje é tudo, malta. Mais uma vez. Man of the Match. Deixem nos comentários quantos jogos é que eu já fiz. E quantos é que eu já fui o homem do jogo. Por isso, conto com o vosso like. Conto com o vosso apoio. O comentário da esteira também. Não se esqueça, malta. Espero que tenham gostado de mais um episódio épico. Se querem mais, é mil likes neste vídeo. Eu conto com o vosso apoio desse lado. Vocês são os maiores. Um grande, grande, grande abraço. Partilhem com os vossos amigos. E eu vejo-vos no próximo vídeo aqui no canal. Ok, malta? Muito obrigado a todos. E adiós. E aí E aí E aí E aí